Salve, salve rapaziada! Tavares 160 na área começando mais um videozão aqui pra vocês. É o seguinte rapaziada, eu já vou dar logo um recado de início nesse vídeo aqui porque vocês me cobram direto pra mim tá comprando uma moto de 150 cilindradas das mais antigas, aí uma carburada, pra mandar um projeto aí e fazer vários vídeos pra vocês. Eu tô correndo atrás, eu tô tentando ver 125 e 150, mas tá difícil achar preço justo, certo? Mas assim que eu achar, vou comprar e vou lançar um projeto aqui no canal, certo? Acompanhe! Só que o videozão de hoje é com ela, a verdadeira, a braba! O videozão é com ela hoje, cargo 160 e tamo fazendo um projeto nela, certo rapaziada? Que é deixar ela mais forte sem precisar mexer no motor, mas eu tô vendo que não vai dar muito certo sem precisar mexer no motor, não vai mexer no básico, vai ter que acabar mexendo no básico, certo? No último vídeo aí eu coloquei o aparelho, certo? O RPM mais Pro, que aumenta o limite de giro da carguinho, certo? Pra fazer cortar as marchas mais longas, beleza? Deu certo, as marchas cortaram mais longas, porém, ela falha. Chegou no limite, que é pra cortar giro, ela acaba falhando e isso é muito ruim, às vezes ela falha, beleza? Então a carguinho tá aqui, hoje a gente vai fazer uma nova experiência com ela, vai tá mudando aí algumas coisas. Fazia tempo que eu não ligava ela, mesmo assim bateu e pegou. Hoje a gente vai tá colocando aí o pinhão 16 na carguinho, certo? Já tá com o Dory, beleza? É a última coisa que a gente vai tentar fazer aí sem mexer no motor dela. Eu já fiz experiência na minha start, na antiga, na prata, beleza? Só que é o seguinte, minha família, naquela CG 160, a prata que eu tinha, ela era fraca, mano. Na moral, foi a 160 que eu tive mais fraca. A carguinha tá bem afiada, principalmente com o Dory. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar o pinhão 16 pra ver se o pinhão 16 vai funcionar nela, beleza? Agora se não funcionar, vocês já sabem, né? O comandinho, mano, comandinho, certo? Então, mano, o que vocês acham? Devo ou não devo já colocar o comandinho? Já deixa aqui nos comentários, beleza? E a gente vai depois testar se não der certo aí com o pinhão 16, fechou? Então não deu certo o aparelhinho que tira o limite de giro da carguinha, então a gente vai partir agora pro pinhão 16. Vamos direto pra esse assunto aqui, ó. Porque o pinhãozinho 16 deu bom na outra startinha, porém ela era fraca, né, mano? Então não conseguiu nem dar um top speed. Vamos colocar na carguinha esse pinhão aqui, ó, 16. Deixa eu ver se dá pra focar, ó. 16 da Vaz. Vamos pra uma marca bem de boas mesmo, porque era só pra testar. E vamos fazer o teste aí, vamos colocar agora na carga. Porém é o seguinte, vocês me pediram pra fazer um top speed aí na carguinha no cavalete central. Então, mano, atendendo o pedido de vocês, nesse vídeo aqui já vou fazer também um top speed aí no cavalete central, beleza? Ó, se liga. A moto tá no cavalete central, fechou? Isso aqui é o tripé, deixa eu tirar aqui da frente, então. Cavalete central, escapamento Dori, tá com o aparelhinho aí de alimentador de giro. Tá aqui no neutro, mas eu vou engatar, colocar aqui em tamarx e tá aquele pau. Vambora. Tchau. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, mano. Eu não esperava que fosse dar tudo isso, mano. 1.55 no painel. Lembrando, a moto tava no cavalete. Mas é o seguinte, mano. Se ela dá isso no cavalete, ela dá isso na pista também, certo? Se tiver uma ladeira com vento a favor, ela dá isso, mano. Nossa, agora fiquei animado, na moral. Vamos colocar o pinhão 16, certo? E eu não vou tirar o aparelho. Eu ia tirar, porém eu não vou tirar. Porque, na verdade, eu nunca tinha feito isso de colocar ela no cavalete pra ver o final com o aparelhinho, certo? O que eu vou tentar fazer aqui, rapaziada? É o seguinte. O aparelhinho fica aqui dentro. E ele tá ajustado pra 10 mil giros. Cortar em 10 mil giros. Vou diminuir, vou pôr pra 9.500 ou 9 mil. Pra pelo menos dar aqui no painel, mano. 150 por hora. 150, 147. Mano, pra ficar top a moto. 150 vai pra ficar top. É o seguinte, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Tá vendo ali escrito corte final? Então, ali tá ajustado pra 10.150 giros. Que é o limite máximo pra cortar. Tá aparecendo aí na tela a tabelinha pra vocês. Eu vou colocar pra cortar em 9.600. Que vai diminuir bastante. E aí eu acho que para de dar essas falhas. Certo? Vamos tentar mais um teste aí. Vamos ver o que que dá certo. Certo, rapaziada? Que eu acho que tá dando falta de combustível, mano. O limite de giro tá muito alto. O motor tá girando muito. E não tá dando conta de... Do combustível ali, certo? Então vamos diminuir um pouco. E eu tive uma outra ideia de tentar trocar o bico injetor da 160. Colocar de uma outra moto aqui. Mas isso eu vou pesquisar primeiro. Vamos fazer o teste diminuindo o limite de giro. E colocando o pinhão 16. Porque o pinhão 16 alivia bastante o motor. Beleza? A curiosidade de saber como trocar o pinhão 16 é bem simples, certo? Vai tirar a capinha do pinhão. Igual eu tirei aqui. E vai tirar o pinhão. Pra tirar o pinhão a chave 10, ó. Tira esse. Tira esse. E vai colocar o pinhão 16. Fechou? Não precisa trocar corrente, nada. Nem coroa de trás, certo? Ali eu só soltei a roda de trás. Deixei o parafuso solto. E deixei também o ajustador solto, beleza? Tanto é que a corrente aí tá folgada. Aí eu tiro um pinhão. Coloco o outro e acabou. E aí só ajusta a corrente pra ficar bem esticadinha. Já era. Minha família é o seguinte. Eu coloquei o pinhão 16, beleza? Já passei até uma graxa branca, ó. Passei essa daqui mesmo. E quando eu quero lavar um pouquinho a corrente, eu jogo um WD. Mas esse é top. E é barato. Cinco reais. Passei bonitinho. Já ajustei a corrente, ó. Tá numa folga boa. Como indica o manual. Tudo certinho. E tá com RPM. Só que é o seguinte, mano. Eu acho que eu vou jogar esse RPM pros 10.150, ó. Eu coloquei 9.600, mas ela cortou um 4.4. Um 4.4 é quase nada, mano. Deixa eu ajustar aqui. E vamos meter esse doido e deixar no 10.150 mesmo. Vamos fazer uns testes, rapaziada. Porque é o seguinte. Vai dar bom. Nós não vamos precisar mexer nesse motor, pegar comando, nada. Sem o comando, nós vamos dar uma acelerada boa nela. Ela vai ficar boa. Vocês vão ver. Vamos fazer novamente um top speed aqui no cavalete, certo? Num outro vídeo eu trago pra vocês aí andando com ela na rua. Porque, mano, toda hora sair na rua, voltar a fazer ajuste, ir na rua, voltar a fazer ajuste, é muito ruim, mano. Certo? Então vamos testar no cavalete, mais ou menos, pra ver como vai ficar. E depois eu faço um vídeo testando na rua o pinhão 16. Beleza? Tudo bonitinho. Com o limitador de giro ali, que é o RPM mais pro. Ele tá fazendo o que cumpre, né? O que fala, na verdade. Que é deixar mais giro e dar mais velocidade final. Porém, tá falhando. Então a gente tem que descobrir como fazer parar de falhar. Porque aí parou de falhar, já era. Bico e injetor, vamos ver. Vamos ver se dá pra mexer. Na central eu não vou mexer porque já tem o RPM. Não tem sentido. Então bico. Vamos ver o que a gente pode fazer aí sem precisar mexer no motor da moto. Pra deixar ela forte. Pra deixar uma CG turbo. Porém, sem precisar mexer no motor. Minha família. Então vamos testar, ó. Vem a moto. Deixa eu dar uma subida no óleo pro cabeçote. Vamos botar a primeira. Vamos ver quanto que vai cortar a primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Bom, rapaziada. É isso aí testamos, certo? A carguinha. Com o pinhão 16. Vocês viram o top speed ali no painel. Mas tem uma ressalva aí pra vocês. Que é o seguinte, ó. Você vem aqui, ó. Pra esse aparelhinho aqui funcionar. Certo? Você tem que pegar o acelerador aqui e fazer isso, ó. Girar até o final e segurar. Não pode soltar. Se der uma soltada assim, ó. Ele já falha. E já não funciona. Por quê? Tá escrito no manual dele. Tem que puxar o acelerador até o máximo de uma vez e segurar. Pra dar o final. Vocês veem que no finalzinho aí. Eu vou dar, puxo, mas... Meio que deu uma soltadinha. Deu uma soltadinha, já era, mano. Então por isso que ela não bateu um 5.5 de novo. Beleza? E que também o pinhão é maior, né, mano. Então ele tá dando uma aliviada no motor. Então ele vai bater menos no painel, mas... O motor vai ficar mais tranquilo. Então é isso. Depois eu vou testar pra vocês aí com o pinhão na rua, mano. Na rua. Vamos testar na rua? Então a gente vai testar a cargo na rua, na estrada, certo, rapaziada? Acelerando. Vamos ver no que que vai dar. Se ela realmente ficou boa, certo? Aqui parece que ela ficou boa. O motor já tá mais leve. Por causa que o pinhão é maior, entendeu? Então não precisa girar tanto pra dar aquela velocidade. Só que é o seguinte. Eu quero saber de vocês, mano. Ela tá falhando em alta, certo? Eu acho que é porque falta de combustível. O que que eu devo fazer, mano? Deixa aqui nos comentários. Alterar bico. O que que eu altero, mano? Pra poder parar essa falha. Você que entende, mano, do assunto. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler o comentário de vocês, beleza? E aí vamos testar na rua, certo? A carlinho. Por enquanto eu não vou tirar o aparelho. Porque eu fiquei muito animado depois de ver um 5.5 no painel ali. Que eu nunca tinha feito isso. Então fiquei animado. Por enquanto eu não vou tirar o aparelho. No último caso eu tiro ele e testo só com o pinhão 16. E aí se não der certo nem com o pinhão 16, minha família. Aí não vai ter jeito. A gente vai meter logo o comandinho, certo? Só que aí o comandinho já tem que mexer no motor, né? E a minha intenção não é essa. A minha intenção é fazer algo que fique da hora. Sem precisar mexer no motor. Pra vocês conseguirem fazer aí em casa também. Porque mexer no motor, mano, já é mais complicado. E já é um pouquinho mais caro também. Não pode errar, certo? Porque senão pode quebrar o motor. Então é isso aí, minha família. Já deixa aquele likezão aí no vídeo, certo? Se você quer mais vídeos dessa série, mano. Deixa muito like que eu vou trazer mais vídeos, certo? Na carga eu tô fazendo um projeto. E na startinha eu vou fazer outro projeto. Só que é segredo por enquanto. Vai acompanhando os vídeos aí que vocês vão saber. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vral, fui. Tchau.